Vindo, câncer! Esse é o nosso segundo vídeo falando da terceira e quarta semana de junho. Mas você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho, porque todo mês terá a previsão do seu signo aqui no nosso canal, tenha certeza. E sempre em um e dois, dois vídeos, ok? Esse é o segundo. Para saber do primeiro, se você é a primeira vez nesse vídeo, é só, até a final aí você já volta, retorna para o primeiro, né? Esse aqui é a terceira e a quarta semana do mês de junho para você. Vamos saber como é que será aí, câncer, para você. O amor nessa terceira e quarta semana de junho. Vamos lá. Terceira, quarta. Carta da lua e a carta do chicote. A carta da lua aqui no amor câncer. É o seguinte, coisas ocultas vão ser reveladas, geralmente coisas boas ou ruins, mas geralmente são coisas boas, viu? Coisas em relação a certeza, desconfiança em relação ao seu relacionamento. Mas é o seguinte, essa fase será, essa fase será, né? Você passará por ela, porque você tende a aprender com isso, né? E o amor vai vencer, ok? A carta aqui, ó. Mesma coisa, mais uma carta de alerta aqui para você. A carta de elemento fogo. A carta do chicote. Ela fala assim que você está um pouco estressado assim, cuidado para o estresse não afetar seu relacionamento, ok? A vida a dois. Como também cuidado com o mal entendido e com o que você diz, ok? É uma fase aí, muito aprendizado de, né? De você se conhecer mais os dois. Agora, espero que o amor vença aí para você. Câncer, na terceira e quarta semana do mês de junho. Vamos saber aí, como será para você, trabalho e finanças, Câncer. Vamos lá. Terceira, quarta. Saiu a carta aqui, está saindo muito para você a carta aí, né? Do trevo. E aqui, a carta do buquê, Câncer. Estamos falando do trabalho e finanças, Câncer. Nessa terceira semana, saiu aqui a carta do trevo. Ela representa obstáculos a ser superados. Mas, né? Quando superados, né? Você terá sorte para passar por esse obstáculo com aprendizado, ok? E a gente está falando do trabalho. Mas, muitas vezes, você está aí desempregado. É o momento aí de você, né? Ganhar mais energia, mais conhecimento. Para você passar, de repente, estudar um pouco. Para passar por... Isso é um obstáculo. Para depois você alcançar o sucesso, ok? Em resultados, de repente, em testes para emprego. Então, estude para aprender. Aqui, fechando o mês aí para você, Câncer. Saiu a carta do buquê. Já vai ser um momento aí, em relação a você, de tranquilidade. Paz interior. Um momento para quem está empregado. Um excelente aí, de tranquilidade. Ela fala também que você está com tanta energia. Que verá realizado diversos planos e sonho em sua vida, viu? De repente, aí você mudando também, né? Ou encontrando, né? Dentro da própria empresa. Encontrando oportunidade. Nós oportunidades para crescer, né? De repente, em uma função agora que você goste mais de executar. E com isso, vem os resultados aí de ganhos para você, ok? Vamos saber como é que será a saúde para você, Câncer. Nessa terceira e quarta semana. Fechando o mês de junho aí para você, Câncer. Caiu a carta aqui. Então, é o seguinte. Vamos deixar que ela caiu um sinal, ok? Vamos escolher só mais uma carta, né? Se caiu, é porque é um sinal. Então, vamos agora só com a quarta semana. Então, saiu aqui a carta do sol na terceira. Foi uma carta que caiu, né? E a carta aqui, né? A carta dos pássaros. A carta do sol, finalizando aqui para você a terceira semana na saúde, Câncer. É um momento, assim, de muita luz e proteção divina. Então, é um momento que você está bastante... A sua espiritualidade está bastante ativada, assim. Então, o seu lado espiritual. Então, muito energizado aí para você, Câncer. Quando a gente fala isso, porque a gente está na saúde, tá? A gente está energizado forte. Aqui, fechando aí a quarta semana, saiu a carta dos pássaros. Ela fala que é uma semana para você, muito comunicativo, né? Então, você está com vitalidade mentalmente, espiritualmente, fisicamente excelente. E fechando o mês da saúde para você, Câncer. Então, foi a sua previsão, Câncer. Muito obrigado aí pela sua visita. Sabendo que todo final do vídeo tem um vídeo para você botar a sua respectiva previsão. Muito obrigado, Câncer.